Pessoal! Olá a todos, bem-vindos! Com esse vídeo, começamos o curso online de inglês completo e gratuito. Por que fazer esse curso online? Porque gosto de estudar as línguas e porque, várias vezes, ajudei pessoas na aprendizagem da língua inglesa. Esse curso online é bom porque assim tá sempre tudo pronto, aqui disponível, de graça, para qualquer um que precisar. A primeira parte do curso é sobre a gramática, a segunda é sobre as frases em inglês e no final do curso vou dar umas dicas para vocês praticarem até falar influentemente. No curso vou dar pra vocês alguns links úteis. Vamos lá! Tchau! 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 Tchau!